Fala meus amigos, minhas amigas, ligados aqui na nossa segunda edição do Plantão Glorioso. Hoje é aniversário do papai, então hoje a gente está aqui na casa do vovô Gugu, gigantão, para fazer essa segunda edição de Plantão Glorioso para você. Então já peço para você deixar o seu like, não for inscrito, se inscreva aqui no canal Gigante Glorioso, que todo dia, independente de onde nós estamos, trazemos aqui informações do Botafogo. Ontem foi um dia muito agitado por conta do jogo e hoje também por conta, obviamente, das análises, das impressões. Mas algumas coisas positivas, pelo menos diplomaticamente, politicamente, saíram dessa quarta-feira. Eu acho interessante a maneira como o John Textor se porta, que o John Textor não é um torcedor, por muitas vezes parece que ele é um torcedor, mas ele não é um torcedor. Então eu acho muito interessante a maneira como ele sempre visa a diplomacia com quem quer a diplomacia. No caso de algumas presidentes de clube, de alguns presidentes de clube que não querem o diálogo, aí realmente fica difícil. Mas ontem ele agradeceu a presença do Júlio Casares, que compareceu ao estádio Newton Santos, pôde inclusive conversar com o Casares. Eu acho que fora de campo, rivalidade, acontecer, todo mundo defender o seu, ok. Só não dá para estabelecer um muro de Berlim e não ter o mínimo diálogo. Então, que bom que o John Textor e o Júlio Casares conseguem estabelecer o mínimo diálogo para que a gente saia das amarras da CBF. Até elogiou um pouco a arbitragem do senhor... Agora me fugiu o nome dele, né? Esteban Hortorrique. É o do senhor Esteban Hortorrique. Arbitragem que eu já elogiei também. Botafogo e Palmeiras ontem. Tirando os acréscimos, foi muito bem. Mas vamos falar também da decisão do Arthur Jorge de não poupar ninguém até o início da próxima data FIFA, que é quando o Botafogo vai ter mais uma vez aquela mini pré-temporada para poder descansar os jogadores. Eu vou falar primeiro desse último tema. É o preço que se paga por disputar grandes campeonatos. É o preço que se paga por disputar grandes torneios. Você está nas quartas de final a uma vitória da semifinal, e aí pode ser contra Penharol ou Flamengo, mas você está a uma vitória nos próximos 90 minutos jogando contra um adversário que não tem a sua força. Você está a um jogo de ir para a semifinal da Libertadores, coisa que não acontece desde 73 no Botafogo. A gente precisa resgatar essa tradição em torneios internacionais. Nos anos 60 conquistamos três pequenas Copas do Mundo, os Mundiais de Caracas. Nos anos 70 disputamos Libertadores. Apesar de não ter nem de longe a importância que tem hoje, Libertadores não tinha. Os clubes brasileiros quase não ligavam para ela, nem participavam uma vez ou outra. O próprio Botafogo foi campeão brasileiro em 68, não quis participar em 69, e a CBD também não enviou time nenhum, a Confederação Brasileira de Desportos. Mas hoje a Libertadores tem uma importância, o Botafogo precisa se recolocar. Com a campanha que vem fazendo, a gente não tem dúvidas de que vai se recolocar ano que vem, sendo campeão ou não, na Libertadores da América. E aí vamos lá. O Arthur Jorge, mesmo sabendo que estamos a uma vitória das semifinais, ele não vai poupar contra o Fluminense. O que o Fluminense vai fazer já não é da minha alçada, nem procurei saber ainda. Sei que eles têm problemas, o Thiago Silva acabou saindo, que eu acho que é um super problema. O Thiago Silva deu jeito na zaga deles. E o Botafogo vai com o que tem de melhor. Mas vai com o que tem de melhor não significa que vai o mesmo time que jogou contra o São Paulo, que jogou contra o Corinthians. Até porque você tem as expulsões, tem as suspensões, tem as contusões. O Marlon Freitas, por exemplo, já não joga contra o Fluminense. Tem que ter um substituto natural. E não é fazer campanha contra jogador, porque eu acho isso extremamente negativo, e de certa forma até muito... não acrescenta em nada. Mas eu iria de Alain. Eu iria de Alain. Eu acho que o Alain precisa começar uma partida, a não ser que realmente, fisicamente, não dê conta. Todavia, eu acho que é o momento de o Alain começar um jogo. Ontem ele não entrou e eu entraria com o Alain e não entraria com o Tietchê, por exemplo. Mas acho que é o momento de o Arthur Jorge começar a referendar o Alain como um jogador de confiança técnica também. Não sei que Fluminense vai a campo, mas o Botafogo não tem que se importar com isso. Então essa decisão de não poupar até a próxima data FIFA significa que nós teremos aí uma sequência de jogos atrás de jogos, de três em três dias jogos. Jogamos contra o São Paulo na quarta, Fluminense no sábado. Teremos um dia de recuperação, segunda, terça, quarta, jogo contra o São Paulo. A gente quer ganhar, a gente quer continuar na Libertadores. Depois tem jogo contra o Atlético Paranaense, não é isso? Depois a gente joga contra o Criciúma, para fechar contra o Grêmio. Então é uma sequência em que vai ter desgaste. Vai ter desgaste. Depois desse jogo no Maracanã, a gente vai começar a viajar. Começar a viajar. São Paulo, Paraná e depois vem para o Nilton Santos, para depois ir para Brasília. Mas não é Garrincha. Então vai ter desgaste de logística, vai ter desgaste físico, você ter um elenco numeroso ajuda muito. E eu repito, entrar com o Matheus Martins, por exemplo, no lugar do Savarino ou do Luiz Henrique, eu não vejo isso como não entrar com força máxima. O Júnior Santos se recuperando no final do mês, começando a voltar à titularidade no lugar do Luiz Henrique, eu não vejo isso como não ter força máxima. Uma mudança ali no comando de ataque, entra com o Chiquinho Soares no início, em vez do Igor Jesus. Ah, o Igor está bem melhor. Ok, mas eu não vejo como você perder tanta força. O Almada é que no momento não tem substituto. Essa aqui é a verdade. Eu acho que o Romero não é um substituto do Almada. Então só o Almada realmente que ficaria sem ninguém ali para fazer a função que ele faz. Mas tirando isso, o Botafogo tem totais condições de jogar com força máxima, sem poupar energias para qualquer confronto. Tem o jogo contra o Fluminense que vale a nossa liderança. Vale a nossa liderança. E se o Botafogo perder para o Fluminense ou não vencer, a gente pode perder a liderança na rodada. Não, empatar não, né? Se empatar não perde. Mas se perder para o Fluminense, a gente pode perder para o Palmeiras a liderança na rodada. O empate, como a gente tem três pontos à frente do Palmeiras, colocaria quatro pontos e aí o Palmeiras, se ganhar do Vasco, ficaria a um ponto. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode perder oportunidades. Pode sim até um Fluminense muito mexido, porque não tem um elenco tão numeroso quanto o nosso. Enfim, essa decisão me agrada. É levar a sério as duas frentes. Mas dá para levar. Depois tem mais descanso que tem a próxima data FIFA. E o John Textor está buscando uma relação de diplomacia. Ontem eu gostei da forma como ele se dirigiu ao Landim. O Landim está falando um monte de coisa. Só fala do Botafogo. Tem que se preocupar com o Flamengo. Aliás, tem que se preocupar muito, né? Tem muita coisa para se preocupar. Dentro e fora de campo. Mas o John Textor foi extremamente diplomático ao responder ao Landim. Falou com o Júlio Casares de uma forma extremamente respeitosa e diplomática. E é assim que tem que ser. Porque senão você fica isolado no meio desses lobos. O John Textor não é um presidente de clube. Ele não vai sair daqui a quatro anos ou no próximo mandato. Ele é o acionista majoritário do Botafogo. Então ele precisa ser uma figura vista como um homem diplomático. Um homem político. Porque só assim o Botafogo vai ter aliados importantes nessa briga contra esse campeonato amador. Porque é uma briga. Ele até elogia mais uma vez, escrachadamente, a arbitragem sul-americana. E diz, poxa, não queríamos uma arbitragem dessa? Queríamos. Nós queríamos. Quem reclama de arbitragem no jogo de ontem é porque está sem um pouquinho de vergonha na cara. Ah, me desculpa aí se algum do São Paulo, alguém do Botafogo reclamou de arbitragem ontem. Só reclamo mesmo dos acréscimos. Tirando isso, a qualidade da arbitragem, a maneira como toca o jogo, não dá pra reclamar de nada. Não dá. É essa arbitragem que eu gostaria no futebol brasileiro. E que bom que o John Textor está se colocando nesse ponto de alguém acessível. Porque é isso que tem que ser mesmo nesse momento crítico da CBF. E da comissão de arbitragem que tem um presidente de comissão afastado. e queimado dentro da instituição. Eu fico por aqui. Amanhã a gente volta com mais informações do Botafogo. Aqui no Plantão Glorioso. Valeu, gente.